Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Júnior Baiano, começando mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo aqui é pra agradecer ao AD, isso mesmo, ao AD, um youtuber aqui, muito bem sucedido aqui no YouTube, que fez um vídeo e me marcou nos comentários divulgando o meu canal. Graças a ele eu consegui algumas visualizações, certo? E muitos inscritos. Então AD, muito obrigado pela força que você me deu, cara, e espero que você tenha muito, mas muito, mas muito sucesso no YouTube daqui pra frente, certo? O cara traz conteúdos variados em relação a jogos para celular, notícias fakes que a galera lança por aí, certo? E ele fala totalmente a verdade sobre essas notícias e o que é mentira ele fala se é mentira, se é mentira, se é mentira, se é mentira, Tá bom então galera? Eu vi também esse vídeo aqui pra avisar vocês que vai começar a ter conteúdo no canal toda semana. Vou tentar botar dois vídeos por semana, prometo a vocês, dois vídeos por semana. É promessa, tá bom? Prometo a vocês que eu vou tentar colocar dois vídeos por semana e é isso aí. Então não esquece galera de se inscrever no canal, de deixar o like e ativar as notificações porque você ajuda muito o Baiano aqui, tá bom galera? Então me ajuda a crescer galera, por favor, porque é um sonho que eu tenho há muito tempo e espero que vocês possam me ajudar a realizar esse sonho. Então, forte abraço do Baiano, um beijo e até o próximo vídeo.